Salve, salve, galera! E aí, tudo assim? Pai de Deus! Dá um corrinho hoje na cidade aí Uma voltinha hoje, faz tempo que a gente não anda aqui durante o dia, né? Muito trabalho Estou trabalhando aí, ó Vai sair um novo mercado aí A máquina tá todo vapor A máquina tá todo vapor aí, cara Segundo o que a gente tava falando Vai ser um mercado aí Ainda não tem muito detalhe Se vai ser um Isso Certinho Perfeito Segundo as informações aí, vai ser outro mercado Agora a gente não sabe se vai ser atacado ou se vai ser varejista Mas vai ser um mix, né? Que na cidade tem muito mix Tem muito mix aí Deixa eu ver o que elas vão sair daqui Cara, só Vamos vocês aí, vamos atrás de umas imagens aí A gente aproveitou aí A parceria com o canal Momento Agro Desenvolvamos imagens aí E futuramente a gente quer fazer uns vídeos novos aí, certo? Vamos mudar algumas coisinhas aí, vamos fazer Aqui O problema é se pegar o semáforo, muito semáforo, meu Deus do céu Enrola demais Olha o Fuscan hatch ali, ó Hatch look Olha aí, ó Chama no Fuscan Chama no Fuscan, vamos lá E aí Rapaz Contar aqui o meu Velocínio Você não tá andando Tá faltando tempo pra poder fazer a manutenção básica dela É o último vídeo que eu passei pra vocês aí Vocês viram O tempo que eu fico no trabalho, né? Outra abençoada Entra pra direita, filho Entra, você entra na direita Não joga na esquerda não Amor Deus, ajuda eu, cara Que isso Muito bem que vocês viram aí Vocês viram que A gente não tá dando tempo, né, cara E hoje é domingo, certo? Espero saber se do vídeo aqui hoje ainda É... Aí é o domingo que a gente tem pra poder tá Tá fazendo algumas coisas A gente tem que fazer algum corre Outra coisa, né? Girar vídeo, pá E... Não dá tempo de correr atrás de peças Essas coisas no ano de semana A gente tem o horário de almoço da gente Mas também A gente é filho de Deus, né, gente? A gente tem que descansar um pouquinho, né? E não tá dando tempo, cara Pra eu não poder tá Correr atrás das coisas Mas acho que essa semana eu vou parar ela Vou estacionar em casa lá E eu vou correr atrás das peças Fazer uma intençãozinha básica dela Que tá precisando O painel, a casa do painel já tá Já foi Mas a gente já tomou uns sustos, né? Já falei pra você Troca a capa do painel Já veio embreagem Já veio a capa do velocímetro Cabo do acelerador Dos reparos do acelerador Básico, básico do básico, né? Até agora a gente só conseguiu fazer A suspensão dianteira E tudo que eu tinha falado Que a gente tem que fazer Nos próximos vídeos passados aí Que eu também não consegui fazer ainda Ser humano sem tempo aí é complicado, cara Opa, 30 por horas Ah, não tá nem correndo Próximo de saco muxo Essa aí, ó Agora me pergunta por que é saco muxo Cidadezinha abençoada, né? Mas o carizinho gostou de andar, rapaz Nossa Não tem aqui trânsito pesado, né? Lógico Se tratar de Sabe da cidade E ter outras pessoas também A gente tem que tomar muito cuidado com o trânsito, né? Trânsito é... Mesmo que sejam poucas pessoas Trânsito é trânsito Há perigo em qualquer lugar Mas gostosinho de andar Cidadezinha Ó, um chevetinho, né? Gostosinho de andar Vamos na sede do Momento Agro E eu acho que meu motor Tá acabando a gasolina Tá vendo, cara? Eu coloquei 20 reais faz... Já sei... Faz mais de mês Eu moro a 700 metros do meu serviço também, né? Não gastar mais de combustível Eu vou chegar a dar uma pernada mais longa Na roda da cidade A sede do Momento Agro É do outro lado Eu moro no Asso Daí do Momento A sede do Momento Agro é do outro lado Mas vamos que mano Vamos passear um pouquinho, né? Vai ser que a gente não grava um videozinho assim, ó Tá de boa Depois do estudo que a gente fez aí A gente resolveu tá alterando o nome do canal aí, né? Como é um canal que fala mais sobre motocicleta, né? Tem o foco mais sobre motociclismo Então a gente resolveu trocar o nome do canal aí, certo? No próximo vídeo aí vai estar o nome já Já exposto pra todos aí Mas quero fazer enquanto o motocicleta aí É... Agora vai ser o Lago Municipal Vamos ver aqui Tá na calçada, né? Cabeça Não quer dizer pra criança fazer pra criança, né? É só né? Na gente mesmo, né? Tá fazendo piquenique aí de fim da semana Aproveitar o domingo, aproveitar o dia de lazer, né? é um lagozinho top, uma dinheirinha, é tipo da nossa região, aproveitar aqui as erosões e fazer algo né, transitário, aproveitar a erosão aqui desse kitinho aqui ó, que já fizeram esse laguinho aí ó, assim pra ver como é estático, o Vinésio é louco, ele tá andando na calçada, não tem ninguém, você acha que a rebaixa do que sair, eles estão construindo as coisas aqui ó, parquinho e tal, cachorro de bola, isso mesmo, tem que vestir na cidade, acho que eu saio aqui mesmo, cada vez pior, mas eu acho lugar pra sair aqui, espero que não pegue um preguinho, vamos que vamos galerinha, vamos mandar, ó o Sesc, olha, peça o domingão, tranquilidade, você passeia assim ó, passei na rua de uma toca, motoca, curtindo o vento aqui na cara, tranquilo, sem pressa, não tô entregando nada, não tô levando nada pra ninguém, só curtindo, a rua de uma toca assim ó, curtindo mesmo, falar um pouco de motocicleta que é o bar que eu respiro, não, não é não, não é não, não é não, não é, não falar que eu respiro, não, hoje de uma vez eu tô trabalhando numa grande empresa, né, então o motocicleta ficou segundo plano, né, infelizmente né, mas é, é algo que a gente, que a gente almeja pra frente aí né, a gente quer voltar a respirar o mundo motociclístico né, nesse momento agora a gente não tem condições, por que, quer dizer, a gente tá numa pandemia, então se eu tiver numa empresa que estiver centrada nos pés no chão, não tem necessidade, alguma, de eu tá, de eu tá saindo do meu emprego fixo, pra aventurar, pra mim, do meu ponto de vista agora não, vou esperar um pouquinho mais, pra poder a gente se aventurar, ver, colocar os pés no chão, ver, passar um pouco aí dessa, dessa pandemia aí né, vamos ver o que vai acontecer aí, o futuro deus pertence né, a gente trabalha, batalha pra conquistar as coisas, ah, não sei não né, será que vai até o final do mês, é, faz tempo que você não vem aqui na cidade aqui cara, concluiu bastante o trânsito aqui viu, no sentido das ruas, uma que era do sentido, agora ficou para o sentido único, umas que era para o sentido, ora virou outro sentido agora, é, dizem eles que é para desafogar o transo da cidade né, certos dias que essa semana eu vou dizer pra vocês que a um peguinha meu né mas só cidadinha interiorana a trânsito mais sossegado mais tranquilo é na rua motoc em o ato que eu preciso de um médico agente e nem um ano até 50 a pior é que pode gente relaxado rapaz nossa tremendo para que você só tem essa embreagem tá afogando tá virado giraia eita também eu vou esperar o que? só para a máquina trabalhando eu já passei pelo aqui hoje, vou esperar muita coisa né, da motinha já que tá bem rodadinha pra quase 20 anos aí já né, 200 mil quilômetros rodado, acabou né ela é firme e forte ainda né, foi feito o motor três vezes como é que eu sei que eu peguei essa motinha com 37 mil quilômetros rodado foi levado na oficina, foi feito uma vez, ela ficou com problema, a oficina reparou ela três vezes depois o motor ficou bom, fundiu, levou na oficina, fez o motor de novo, ela caiu a válvula trancou o motor, foi feito aí, foi o que fiz, a última vez que eu fiz aí como o dia tava meio curto, a gente fez o motor só que a gente não fez embreagem né agora depois que ela ficou dois anos parada, ela começou a dar problema de embreagem agora a gente vai tá trocando embreagem dela aí, só quero um tempo né só quero um tempinho e vou mexer, vamos lá, agora vamos chegar aqui e vou editar o vídeo né falou, valeu, um abraço